A nota placa é o trend, Lacoste e Kenny, nosso baio que tem Mas, riqueza é o que as notas não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende Já viveu entendo de mim, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre, mas Nosso lema não é o primo e ninguém nego Grif combinando o carme a cu Conquistando o que tem valor Não passa batida, eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir o meu desempenho Menor é tudo que eu tenho Menor é tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Mas não é pra isso que eu venho E viver vida pra nós não é primo Leitura de olhar, eu aprendi pro tempo Amor é só de banho, eu aprendi pro tempo Nada mudou, desde então procedi...